E uma ação conjunta entre a Polícia Militar de Balneário Camboriú e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 quilos de maconha na BR-101. Depois de receber denúncias, os policiais começaram a acompanhar o veículo com placas de cascavel no Paraná. Um motorista foi abordado quando passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Itapema. Dentro do veículo foram encontrados 298 tabletes de maconha, totalizando cerca de 300 quilos da droga. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Itapema.